Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme trazendo mais um vídeo de Clash Royale Uuuuh, haha, moleque Galera, eu tô feliz porque, caraca ali, vocês estão vendo ali Eu ganhei, galera, um baú mágico E meu sonho era tirar um mineiro ou um lava round Meu Deus, eu queria tanto tirar um mineiro ou um lava round, galera Bom, vamos passar pro que interessa Vamos abrir nossos baúzinhos aqui Oreia seca Esse aqui são baú oreia seca, galera Beleza, e agora vamos abrir nosso super baú Vamos abrir nosso super baú Ah, galera, antes de abrir o baú Deixa aquele like, galera, ajuda Demais, demais, demais O apoio de vocês é sublime aqui no canal, eu agradeço Comunidade Clash Royale, galera Deixe seu like que mostra a força de vocês Que tá sendo um troço bizarrão mesmo, bizarro Bom, galera, os troféus caíram por quê? Eu tô recuperando os troféus com o Go Wipe Tô recuperando o troféu Go Wipe Eu tentei fazer uma estratégia pra trazer aqui no canal Do que a galera me pediu no vídeo passado Mas não consegui de jeito nenhum ganhar Que é o quê? Isso aqui, galera, é usar apenas Goblins e Família Goblin no caso Eu coloquei ali Goblin de Faca, Goblin Lanceiro Barril de Goblins, Servos, Horda de Servos, Cabana de Goblins Aí, Coletor de Elixir e Espelho Ou seja, só cartas de Goblin e parentes Pra tentar trazer um gameplay interessante Mas não consegui vencer com ele Perdi alguns troféus Aí fiz aqui três vitórias consecutivas Dando o nosso Go Wipe Que é muito forte O Go Wipe é muito forte, galera Eu vou abrir, galera Eu vou gastar dez gemas E vou abrir essa droga desse baú Baú mágico Arena Serra Ai, meu Deus Por favor Por favor Por favor Um Lava Round ou Mineiro Ai, cara, não vai vir Não vai vir Eu acho que os baús grátis Nunca vem cartas lendárias Se a penúltima carta for épica A galera já me ensinou Vai vir uma lendária Ó, se essa carta aqui agora for épica Ó, não é a épica Vai vir uma épica agora por último Quando a penúltima carta é épica A última carta é lendária, galera É assim que funciona o Paranauê do jogo Bom Nossas cartas estão aqui boladas Temos aqui bastante cartas pra upar Porém não temos dinheiro suficiente Também são cartas que a gente não usa Se bem que eu posso fazer depois um deck De Cavaleiros, galera Posso fazer um deck aqui de Príncipe das Trevas Príncipe Normal Corredor Tipo, só Cavaleiros Cavaleiros entre aspas Tipo, só de nego montado em cima de um cavalinho Tá ligado? Tem o Príncipe Príncipe das Trevas E tem o Corredor O Corredor tá bem que não é um cavalo Que ele tá montado em cima Mas não deixa de ser uma montaria É um porquinho Um porquinho bolado Bom, abrimos aquilo ali Não demos muita sorte Vamos Deixa eu ver qual o deck que eu tô usando Vamos fazer um ataque aqui De Gol Wipe Pra ver o que a gente Se a gente Ao vivo, galera Ao vivo mesmo Se perder, perdeu Se ganhar, ganhamos O cara é level 9 Boladão É... Obrigado Boa sorte Eu não gosto de começar Sem coletor de elixir Sem coletor de elixir E depois eu boto E depois eu boto o coletor de elixir Galera Aí vai o mago de gelo E agora... Não, vou botar a princesa Que a princesa sempre... Nossa, meu Deus Vou botar a princesa aqui atrás Vamos botar a princesa ali atrás E ver se consegue dar algum dano neles Pronto E agora sim eu vou colocar o coletor de elixir Galera Ih, caraca O príncipe dele vai dar dano na gente Pra caramba Eu não sei se eu fiz bom Colocar o coletor de elixir aqui, galera Bom, se bem que o nosso mago de gelo Fez ele perder muita velocidade A princesa não vai conseguir matar ele É óbvio Beleza Mas ele conseguimos segurar Pra ele não dar dano na nossa torre Ele lançou ali muitas cartas E eu vou começar a fazer o nosso Gol Wipe de novo Vem aqui nossos Goblinzinhos Vem aqui nosso Goblinzão E vamos ver que bicho vai dar agora Agora a gente tem um coletorzinho de elixir Bolado ali E eu agora ao invés de jogar O mago de gelo, galera Vou jogar os Goblins lanceiros Ó, peraí Deixa eu fazer aqui uma coisa Só pra testar Só pra elas não ficarem de longe Enchendo a paciência Aqui ó Vamos ajudar Vamos ajudar nosso Goblin, galera Vamos ajudar nosso Goblin Vamos ajudar nosso Goblin Vamos ajudar nossos Goblinzinhos Porque a gente tá bolado A gente precisa aqui de uma princesa Aqui ó Beleza Eu ia jogar Vamos colocar mais um coletor de elixir aqui Que ele vai jogar o corredor dele Que eu tô ligado Beleza Vai Beleza, beleza Levamos uma torre, galera Levamos uma torre Vamos colocar aqui mais um mago de gelo Boa Mais uma princesa Aqui atrás Pra gente ver o que ela consegue fazer Um Pepecão Um Pepecão aqui ó Bolado Pra segurar os Bárbaros E deixar o nosso Golem E tranquilo Atacar a torre do Rei Outro Golem aqui Já era Ih, caraca Já era não, galera Já era não, galera Já era não Já era não Já era não Tá difícil Tá difícil Ganhamos Ganhamos Ganhamos, olha lá E a gente ia derrubar a torre principal dele Tava lá Um Golemita Um Golem Normal, né E Uma Peca Bolado Beleza, galera Esse nosso vídeo de Clash Royale Vai ficar por aqui Abrimos um baúzinho ali Bolado Eu queria que viesse um Lava Round Ou um Um Mineiro Eu acho que se eu conseguisse Se eu fizesse um deck Com Lava Round, galera Eu, cara Eu queria muito Lava Round Pra usar Lava Round E Baby Dragon Ia ser um ataque muito forte E o Gigante Real Lá de trás É um ataque muito forte Muito forte mesmo Mas enfim Não conseguimos Pode ser que mais pra frente A gente compre Mais algumas gemas E abra alguns baús Pra ver se a gente tem a sorte De tirar um Lava Round E um Mineiro Pessoal, o nosso vídeo vai ficar por aqui Muito obrigado A todos vocês que assistiram Aquele super abraço Fiquem Bem Tchau 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 Tchau